Eu vou pra uma Porsche agora, eu vou mostrar! Eu vou pra uma Porsche agora, eu vou mostrar! Eu vou pra uma Porsche agora, eu vou mostrar! Eu vou pra uma Porsche agora, eu vou mostrar! Pra quem? Pra minha família! Rapaziada, mano! Hoje, começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hort. É o seguinte, rapaziada. Hoje, eu estou aqui num hotel, mano. Vocês podem ver que no mesmo hotel que o Thiago Reciclou, ele me recomendou muito aqui, mano. Tem uma vista muito bonita. E, velho, o contrato do nosso apartamento acabou, tá ligado? Nossa, cara, era chato, mano. Nossa, eu nunca mais pego aquele apartamento. Se eu pudesse passar o contrato dele. Nossa, aí eu ia fazer cagada. E, bom, rapaziada, é por isso que a gente está nesse hotel. Num ambiente mais gostoso, um clima mais arejado. Mano, explantação, mato, rio, piscina, deles, tá ligado? Tá um climinha bom. E hoje, rapaziada, como eu falei, vou mostrar minha Porsche 911, carreira pra minha família, mano. Eles estão lá na cidade grande, onde as pessoas se habitam. Ei! Rapaziada, mano, estou muito feliz que eu comprei uma Porsche, tá ligado? E minha família nem espera qual o Porsche é, tá ligado? É, minha mãe, meu pai, eu acho que não entende muito de Porsche, minha irmã também não. Então, na hora que eu chegar com o carro, eu acho que eles não vão entender nada. Eu vou explicar um pouquinho do carro pra minha família. Mas o que eu vou fazer nesse vídeo é ir almoçar com a minha família, tá ligado? Eu vou mandar um áudio pra minha mãe, vou ligar pra ela e falar assim, Mãe, tô com fome, coração coronado. É exatamente uma e pouco. Uma e pouco. Rapaziada, a gente não comeu. E eu tô com fome, eu quero merendar. E eu também. E eu também. E é o seguinte, mano. Eu vou ligar pra minha mãe, marcar um almoço com ela. Frente mar, sabe aqueles... Nossa, essa foi a melhor moçada de carro que eu já teve, cara. No almoço. No almoço. E bom, rapaziada, na hora que eu chegar na frente do restaurante, eu quero deixar o carro cobertinho. Ele chegar, mano, eu tirar a capa e ter aquela emoção, tá ligado? Mano, eu comprei um carro de um milhão de reais, mano. É muito, tipo, é muito dinheiro. Eu juntei, tipo, todas as economias que eu tive da vida. Do YouTube. O YouTube paga bem, hein? Só que tem que gravar todo dia. Pense que é fácil. Então, mano, é isso. Coronado, dá um pouquinho pra trás aqui, por favor. Dá um pouquinho pra trás. Nego, vamos lá, mano. Vamos comer, vamos mostrar o carro pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, pro meu irmão. Mano, minha família inteira vai ver o meu carro novo hoje, rapaziada. Então, chega de enrolação. Vou ligar pra minha mãe. Mano, eu acho que vai ter choro hoje, mano. Mano, vou pegar as coisas aqui. Olha a chave da Porsche, rapaziada. Que bonito. Mano, quando eu aperto ela, ó, ela chega a ficar vermelha, tá vendo? Mano, que bonita essa chave, mano. Parece um carrinho da H2 Reels. É, se eu apertar eu, eu fico vermelho. Vamos logo. Ah, tá bom. Bom, rapaziada, olha só essa Porsche que linda. Mano, é minha. É minha. Olha isso aqui, mano. Que delice. Mano do céu, rapaziada. Mano, não acredito ainda que eu aconteça. Olha só a Porsche, tá ligado? Olha isso aqui. Mano, é minha o bagulho, velho. Eu entendo a caramelo, tá ligado? Ó. Eu tenho que até acostumar a virar desse lado aqui. Nossa, mano. Olha esse barulho. Juro, esse é o barulho mais gostoso da vida. Mano, é quando você liga o carro pela primeira vez no dia e aparece o barulho dessa turbina, tá ligado? Tipo, mano, entra um... Não, tá quente aí dele, ele com barulho mais alto, mais... Isso, eu acho que é alguma coisa top-stight, alguma coisa do tipo, mano. Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, velho. Olha isso, mano. E tá com o escape original, hein, rapaziada. Acelera, não! O bagulho tá esquentando. Mas, mano, vocês já dão pra ter uma noção. Rapaziada, eu vou abrir o arofólio. Mano, acho muito bonito esse café arofólio aberto. Olha isso aqui, velho. Mano, eu tô apaixonado, rapaziada. Juro. Mano, vamos... Agora sem enrolação. Vou ligar pra minha mãe. E eu vou achar um restaurante da hora pra gente se encontrar. Bora. Aí, tio, rapaziada. Chama. Chama, daquele jeitão, daquele naipão, daquele jeitão que nós gostam, tá ligado? Eu lembro que o Whindersson gravava a beat e fazia isso. Rapaziada, o Coronado já solta o mandelão, daquele jeitão, tá ligado? Então você quer ouvir? Mano. Aquela lá, o Coronado. Não pula não, que aqui se tem tubarão. Na verdade, a leneia bate junto com o gravão. Não pula não. Tá ligado essa aí? É essa aí mesmo. Vamos aumentar, vamos aumentar. Não tem mais, mano. E a galera da da de, vai bater junto com o gravão. É burra, né? Tá, pega. Bom, rapaziada, já tô ligando pra minha mãe. Já cheguei na praia aqui. E, mano, vou ver um restaurante da hora, gostoso pra gente comer. Eu acho que lá na frente tem um sei que lá o quê do camarão. Delis. Vamos esperar a minha mãe entender aqui. Chama, daquele jeitão, por favor. Oi, mãe. Oi, filho. Bom, você tá na boa? Aparei. Na boa. Apareceu? Apareci, mãe. É, por favor, mensagem, você não responde. Deixa eu dizer. É, eu tô aqui na praia e eu já vou ficar o dia inteiro na praia. Você já almoçou? Ainda não. Não? Vamos almoçar daqui a pouquinho. Tá, pega, mãe. É quase duas horas. É, mas... Aqui, ó. Mãe, eu tô aqui perto do porto dos camarão, sabe? Quer comer aqui? Eu acho que aqui tem... Tem estacionamento. Ah, eu sei onde é. Sei. Sabe? É onde que a gente já... É um pouco. Mas é, sabe aqui na frente do mar? É, sei, né? Então, você quer vir aqui? Aí eu pago o almoço pra você. Cortando. Aí você é o quê? Eu vou pagar o almoço pra você. Ah, Letícia, você tá aí? Mãe? Oi. Fala comigo, mãe. Oi, voltou. Fala comigo. Calma, comigo, bebê. Fala comigo, bebê. Tá chorando daquele jeitão. Tá, eu já entendi que você vai pagar o almoço. Você vai pagar, eu vou. É, mas eu vou pôr do camarão, não consegui parar. Eu vou ver um restaurante, eu te mando localizar se você quer vir comer? Pode ser, filho. Não precisa ser esse zém, não. Pode ser qualquer um. Não, não se preocupe, não. Tá bom? Tá, eu vou achar um da hora aqui pra gente comer deles. Tá bom. Tá? Me manda a localização que eu já vou, então. Tá, vai demorar? Eu tô com fome. Não, vou rapidão aqui, agilizar. Tá bom, então. E você tá bem? Tô, tô. Tô com fome. Então tá. Espera aí a clica chegando. Mas manda a localização. Tá, eu tô procurando aqui, ó. Tem hambúrguer, tem pizza. Você quer comer o quê? Não, qualquer coisa. Uns petisquinhos. Ah, tá bom. Ou esfeijão. Uma coisa... Gostosa. É, gostosinho. Escolhe aí uma coisa boa. É, isso mesmo. Tchau, mano. Hoje manda a localização. Tem que parar. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Tá bom. Tchau. Não demora. Bem rápido. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Rapaziada, então é isso, mano. Que rocador alto. Vamos abaixar aqui. Você é louco, mano. Minha mãe vai vir. Só tem que achar restaurante. Onde você acha que vai comer o Corona? Vamos naquele lugar que o Thiago falou? Ah, mas eu não sei onde que é, mano. O Thiago falou um lugar mó da hora. Ele falou que é parte da barra que é 68. E essa aí é a frente, ó. O Jax. Ah, essa aí é a frente? É. Tá. Teles. O que é que eu procuro no Waze? 68. Procura. O Thiago falou que tem um rodízio, mano, de pizza, pastel, um monte de bagulho louco, né? Tem de tudo, japa, tem de tudo. E é mó baratinho. E é mó top. E é top pra caramba. Vamos lá? Vamos lá. Senão não é para no céu, Zé. Aqui toma uma cerveja. Mano, vamos lá. Vou achar um lugar pra parar. Pra deixar o carro. E pedir uma comida bem gostosa, que eu tô com fome. E ao mesmo tempo, assim, que minha família chegar, eu vou programar pra descer o carro. E fazer a grande surpresa da Porsche, mano. Então é isso. Então já já, rapaziada. Na hora que eu me localizar aqui e parar o carro. Demorou? Bom, rapaziada. Já achei o lugar perfeito pra mostrar o meu carro pra minha família. Seguinte, mano. Tô gravando com o celular agora porque teve um ocorrido com a minha câmera que acabou a bateria. E ficou, tipo, numa mochila lá no hotel. Mas, mano, não tem problema não, véi. Olha isso aqui. Esse aqui vai ser o local, o restaurante que a gente vai. É bem ali, ó. Então, tipo, eu vou encapar o carro. Mano, eu vou colocar a capa no carro aqui, rapaziada. Mas quando ele chegar, ele não vê. E, mano, tem aquela reação da hora, tipo, de tirar a capa e minha família vê o carro novo, tá ligado? Coronado, vem cá me ajudar, Coronado. É, mano. Daí quem vai gravar? A rapaziada. Segura aí. Bom, rapaziada. Vamos colocar aqui a capa. Bom, rapaziada. Colocamos aqui a capa no carro. E é isso, mano. Vamos só esperar agora a minha família chegar. E, mano, se liga do jeito que ficou. Ficou brabíssima, véi. Mano, eu quero ver muita reação da minha família assim que ele chegar. Coronado, vamos pedir uma coisa dela pra ela comer? Nossa, por favor. Nossa, tô morrendo de fome. Você tá maluco, rapaziada. Vai comer logo ali, ó. E a cara, hein, meu amigo de seu. Pra patrocinar a nós assim. Cara, mano. Gente, olha o que acabou de chegar aqui pra gente. Olha as entradas. Olha que delícia, mano. A gente veio comer aqui na frente a praia. Renato, tá com fome, meu parceiro? Eu também. Olha, rapaziada. Camarãozinho deles. Você tá maluco, véi. Bom, hein? Muito bom. E, rapaziada, meu carro tá bem ali atrás de funcionamento. Tá vendo? Foca ali, ó, boa. Tá bem ali atrás. E assim que meu pai chegar por aqui, ó, com a minha mãe, minha família, todo mundo. Vou chamar eles. E, mano, vai ter a grande surpresa, véi. Agora vou comer. Já pedi comida pra todo mundo, tá chegando. E, mano, tô muito ansioso, de verdade. Esse é o vídeo, eu acho que eu fico mais ansioso por esse vídeo do que quando compro um carro novo, tá ligado? É ver a reação da minha família. Apaziada, olha só quem chegou. E aí, pai? Vai comer? Hoje até pedi já. E aí, Felipão? Almoçar? Estou gravando um grande vídeo. E aí, Felipão? Phelps, Tita. E aí, pai? Filho lindo. Te amo tudo. Só na boa. Fala, maninho. Fala, maninha. Tá. Bom, como você tá? Tô ótimo. E aí, mãe? Por quê? Fez bolha no pé. Fez bolha? Ficou na praia muito? Fuguei com futebol. Nossa. Aí deu ruim. Deu ruim? Eu tô jogando igual você. Ah, pronto. Vai acabar pro joelho. Tudo bom? Tudo bom, mano? Olha, eu já pedi comida lá. Delis. E eu comi um camarão. Tava gostoso. Vou pedir pra ele lá. Ô, nego. Oi, caramba. Vão daquele camarão lá pra mim, por favor? É, daquele lá. Obrigado. Gostoso, hein? Você tá com fome? É bonito. É, amor? É mesmo? É com medo. Ó, é... Pode sentar e você falou o que você quer. E ele faz o prato. É mó top. Gente, eu não sei o que é não, você compra o prato. Você tem que tirar isso aqui de cima e comer. Olha, olha. Vou colocar aqui, ó. Sério? Aham. Não, não acredito. É? Não. Rapaziada, acabou de chegar a conta. Todo mundo terminou de comer já. Mãe, Felipão, coronado. E vamos ver aqui. Filme. Vê. Quanto vocês acham? Vê. Chuta. Trezeus. Meus mil e zero 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 zero. Não, quantos, quantos? Precisa valorizar pelo cartão? Eu canto muito simples, eu chamo 800. 800? O que você vai? Eu acho que é 750. Eu falei 800 também, ó. Ó. Tão uns 400. Você é Tito? Eu falei já 300 mil e zero zero zero. 300? Pela, coronado. Meus mil e cinco. O quê? Chama. Chama. Fala. Eu vou pagar. É seu e a pagar? Você vai pegar minha carteira pra pagar? Ah, você tá pagando? Ah, não é meu. Ah, que é meu cartão. Vou passar tudo aqui. Ah, então passa aí. Vai. Aí, você pensa que... Vai, vai. Mas eu pago. Tá bom. Você tá pagando mesmo? No próximo salário, você vai ser descontado. Você tá pagando? Já, senhora. Fica pagando. É... Isso sim, ele vem. Gostou, Letícia? Gostei. Gostou, o pai? Foi aqui na praia. Foi o primeiro que ele fez, no primeiro dia. Verdade. Olha quanto eu paguei. Mil reais. Mil reais pagou. Pagou, pagou. Mil reais. Vai pagando aí, Coronado. Mas, gente, é o seguinte. Eu trouxe vocês aqui pra uma grande surpresa. Não foi pelo almoço. É uma grande surpresa. Lembra que eu tava procurando um carro pra comprar? Lembra, Lembra? Eu comprei uma Porsche. Comprei. Cala a boca, Coronado. Eu comprei. E agora que a gente já comeu, vê se o certinho, eu quero apresentar minha Porsche pra vocês. Tá aqui? Tá aqui. Tá aqui? Já. Vem cá. Eu vim com ela já e eu quero mostrar pra vocês. Vem, 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 vem. Cheta, tudo certo? Valeu, mano. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Vem, 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 vem. Ó, rapaziada. O cara, mano, me atendeu super bem aí. Qual que é o nome dos seus filhos pra me falar aqui? Nicolas Canuto. Nicolas Canuto. Quero mandar um salve pra você. E Antony Canuto. E Antony Canuto, mano. É nós, velho. Tamo junto, hein? Mano, amém. Família é tudo, é abaixo de tudo. Amém. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Meu Deus do céu. Velho, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Tornado, segura que eu vou levar minha família. Ai, meu Deus. Vem cá, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Já quero que vocês vejam. Tá aqui, tá aqui já. Vem, vem, vem. Vem, vem, meu Deus do céu. Mas essa família busca a pior tanta gente? É. Parece coelho. Naquele estacionamento tem uma Porsche. Mostra eles, Alex. Meu Deus, agora que eu vi, tá coberto. Aham. Vocês viram? Eu vi, gente. Tão dentro. Viu? Gostou? Não, gostei muito. Tá coberto. É que tá coberto. É de verdade. Aí, rapaziada, tá tudo ali. Eu quero que vocês vão ver de verdade. Sabe por quê? É uma Porsche de verdade. Não é brincadeira. Mano, e agora é essa hora. Vem, gente. Vem, gente. Bola, 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 bola. Venha, venha, venha. Tira do céu. Ai, cara, solta. Olha aquilo lá, rapaziada. Você tá maluco, mano? Tchau. Deixa eu ver ela. Vem, mãe, vem, mãe. Corre. Tá chorando ou não chora? Tá bem, ela chorando. Eu nem tirei o plástico. Vem cá. Eu choro. Vem cá, né, mãe? Vem cá, Bê. Vem cá, Bê. Vem cá, Bê. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, eu não tô acertando, velho. É também, não. Olha isso aqui. Meu Deus. Gente, eu vou tirar a capa. E essa aqui é minha Porsche mesmo. Eu comprei. E agora ela é nossa. Vou tirar pra vocês verem. Olha isso aqui. Nossa. Meu Deus. Olha isso aqui. Nossa. Mãe do céu. Essa aqui é a minha Porsche, mãe. Gostou? Gostou? Gostou, mãe? Gostou mesmo? Gostou, Tito? Eu vou tirar a capa da capa. É uma Porsche 911 carreira. Ai, meu Deus do céu. Mano. É incrível. Eu quero botar pra vocês. Meu Deus. Eu te perigo. Olha isso, mãe. Muito lindo, meu filho. Eu me ajudei. Parabéns. Gostou, mãe? Meu Deus. Filho. Gostou? Você merece. Vem cá, mãe. Que merda. Não, acho que vai. Meu Deus. Isso aí é louco. Que orgulho de ter vocês. Fazendo suas conquistas. Legal, né? Gente, você gostou? E aí, Felipão? Curtiu, velho? Não, acho que eu ia ficar. Curtiu pra caralho? Uhum. Mano, olha que bagulho louco, velho. Vou mostrar pra vocês, gente. Essa Porsche que é incrível. Que aeropólio. Meu Deus. Olha, mãe. Entra, gente. Olha isso. Vamos parar isso aqui. Nossa, dá as roupas. Entra, entra. Entra lá, pai. Ai, tio. Entra ali, tio. Nossa, olha isso. É normal, tá, né? Pisa no freio, mãe. Eu sou pequenininha. Mas tem que ter a chave. Ah, essa é a chave? Pode cair, tá? Olha aí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha aí, Tita. Mãe, pisa no freio. Agora vira aquela chave aqui, ó. Isso. Pra onde? Deixa eu pegar a chave aqui dentro. Aí, pisa no freio. Nossa! Dá um acelheiro, dá um acelheiro. Pode dar um acelheiro, vai andar? Não, não vai andar. Tá no pinto. E aí, mãe? Descobre. Mãe, essa aí é a Porsche. Ela é... É uma carinha nova, não sei o que. Vem cá. Tem 20? Tem 20. Ela é muito zero. Ela é zero, zero, zero. Gente, eu tenho um parado nisso. O que é isso aqui, ó? Esse aí é o botão do Nitro. Mentira. Mãe, ela é muito zero. Acelera um pouquinho pra você ver. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Olha que louco. Gostou? Muito lindo. Muito lindo. Mãe, esse carro, ele vale um milhão. Juro. Esse carro é muito caro, mas é muito top. E aí, Tita, gostou? Eu mexo tudo. Gostou, mãe? Eu não. E aí, Felipão? Você é louco, mano. Coronado do céu. O bagulho é... Não, o bagulho é muito chique, velho. É muito, muito, muito lindo. E aí, Letícia, curtiu? Felipão? Demais, velho. Gostou? Parabéns. Valeu, Felipe. Mano, dá uma volta nessa Porsche aqui, mãe. O bagulho é louco, hein? Meu Deus, eu tô ficando pra frente. Eu tô arrumando. Vai arrumando, vai arrumando. Vai, mãe. Deixa eles aí, vai. Deixa eu passar. Tá maluco? É. Ó, tem um porta-copa aqui, ó. Ó. É bonito, né? Nem vai cair, não é? O carro acelerando. Não vai cair em nada, pelo amor de Deus. Mãe, bonita, né? Gostou, mãe? Ó, meu. Comprei pra nós. Perfeito, você merece. Obrigado, mãe. Você é louco, a padrão. Eu não tô, de verdade, nem acreditando, mano. Nem acreditando mesmo. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. E aí, pai? Curtiu mesmo? Eu curti. Eu nunca imaginei que... E você pensou que era... E você pensou que a... Seu só um restaurante, só um almoço. É, eu pensei que ia ser um restaurante. Você falou pra gente vir pra almoçar. Véi, eu fiquei com medo de você estacionar o carro e ver a Porsche. Eu passei direto. Passou? Nem imaginava. Nossa, eu ia direto, porque eu não sabia onde era. Aí, por amor, eu vou... E aí, você gostou, mãe? De verdade? Não acelerar a dona agora, que já esquentou. Lá no final. Pode acelerar mais. Ai, Davido. Acelera, pode acelerar. Mais, mais. Mais, mais. Mais. Tira e solta. Acelera e solta. Gostou? Ela limita em quatro. Gostou? Quer dar uma volta? Tô quer ter que ir, né? Você tá louca? Sim. Não, eu perfei muito. E aí, Letícia? Quer que eu busque você na escola agora? Eu quero. Eu não adiante. Vai ser... Eu não adiante, hein? Mano do céu. De verdade, rapaziada. Eu tô achando incrível, velho. Olha o espação que tem atrás. É? Não tem espaço. É, não tem, não. Ela ficou olhando. Mãe, olha o tamanho do porta-mala. Vê se cabe minha mala. Olha lá. Ó, vou abrir atrás também. Aqui é o quê? Olha aqui. Esse aqui, ó. É, pode desligar. Só vai virar a chave, mãe. É. Aham. Aí, ó. Ele vai pra trás. Nossa, que caro. Olha aqui. Ele não tem porta-mala aqui atrás. Tem uma ventoinha pra deixar ele gelar. O motor dele é central. É aqui atrás. O motor é aqui? Aham. O motorzão dele é aqui atrás. Ele é 3.0 turbo. Esse aqui é tipo... Como que era? Aham. Esse aqui é como se fosse... É... A parte da frente do carro, sabe? O capu. Agora... Olha o tamanho do porta-mala, mãe. Tem o porta-mala na frente. Isso. Você acha que cabe minha mala aqui, mãe? Aquela gigantona sua? Cabe nada. Acho que não. Meu Deus. Tem que comprar uma nova mala. Agora tem que comprar. A mala aqui. Tem que comprar uma mochilinha. Menorzinha, quer dizer. Não cabe nada aqui, ó. Como você vai embora? Então, eu prefiro... Eu quero que o pai leve a minha mala. É. Eu levo? Gente do céu. Olha só essa Porsche. E... Sabe o que eu tô pensando também? Hã? Em plotar ela, coronado. Uhul! E tipo assim... Na hora que eu plotar ela, vocês vão ver que o bagulho vai ficar louco. Você plotar. E aí, Tita? Depois vão dar uma volta com o Léo? Eu quero, hein? Mano, do céu. Demora nesse carro. Olha, rapaziada, eu tô feliz, mano. Juro. Me mostrar, tipo, o carro pra minha família. E tipo, a gente ter saído pra almoçar. A gente conversou muito. E agora, mano, ver o carro aqui é muito da hora, velho. Pai, brigadão. Dá um beijo aqui. Nossa, eu já tinha visto essa na rua. Já viu? Essa daí é que tem a... E eu pensei que nunca ia ter. Essa daí é a ciclope, que tem a inteira. Ah, deixa eu te mostrar a configuração dela. A configuração dela do para-choque, ela é quadrada aqui, ó. Que deixa ela mais larga. Aí é opcional. Na hora de fazer ela na Porsche, faz do jeito que quiser. Tipo assim, por exemplo, a Porsche do Renato é redondinha, sabe? Aí, esse opcional, o cara colocou quadrado. Aí, mano, tem vários opcionais, muita coisa. É mais bonito também, né? É, muda? É bom. Acho que muda. Porque a maior é a boa. Sim. Olha aqui, mano. Porsche 911 carreira. Essa aqui é a... A Braba. A Braba. Tipo... É a 992, tá ligado? É tipo, tem a 911 carreira, mas essa aqui é a modelo mais top que tem. Então, mano, tô muito feliz. Você tá doido, velho. Aí, pai, você que tá olhando o carro, eu quero que você liga ele. Liga ele pra mim te mostrar os motos que ele tem. Nossa, é tudo digital aí, ó. É tudo digital. Não tem, tipo, não tem ponteiro, ó. É, só aqui, ó. Isso, o ponteiro dele é no meio. Nervoso, né? Ali no meio do carro. É... Dá pra mexer, tá lá nas configurações dele. É... Pera aí, vou explicar pra você. Bom, rapaziada. Seguinte, eu vou explicar pra vocês o que essa Porsche tem, pai. Primeiro aqui, ó, eu quero que você aperta aqui nesse meio. Vamos fechar a porta pra você... É entre aí, Tita? Tipo... É entrar, tipo, pra cá. É... Faz o seguinte. Tá vendo aqui que tá o modo normal? É. Ó, vou mostrar pra vocês também, rapaziada. Normal. Você vai virar aqui agora essa bolinha. Essa? Não, virar, virar. Isso. Ah, é. Aí, ó. Agora ficou esporte. Mudou o... O... O ronco. O ronco. E agora, se você colocar no Esporte Plus, o bagulho fica louco. Aham. Aí. Agora... Agora o bagulho tá doido. Entendeu? Entendi. Caramba. Individual? Individual, dá pra você fazer a sua personalização. Nervoso, né? Legal, Léo. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, rapaziada. É... Muita gente me perguntou quando eu peguei o carro. Isso, né? Só vi. Falou... Por que não tinha tantos botões aqui? Tipo, normalmente as Porsches, ela tem bastante botão aqui pra você clicar e mexer e tudo. Gente, é tudo digital, tá ligado? Tudo. Ó, você consegue entrar aqui no mapa dele. Você consegue ligar pra alguém, colocar mídia, colocar aqui no carro. Aqui mostra tudo a autonomia do carro. Ó, nesse exato momento, ó, ele tá, tipo, o modo mais econômico que tem. Aqui é o normal. Aqui é... Tá no Sport. Dá pra colocar no normal também. Tem o sistema de amortecedor, que ele fica mais rígido. Aí na hora que corre, ele não fica... Ele fica estabilizado. Ou seja, você aperta aqui, ó. Hum, acendeu ali o Sport também. É. Tá vendo? Só que ele acendeu o Sport. Só aqui na... Na suspensão. Só na suspensão. Porque no motor tá normal, ó. Ele deixa... Ele é, tipo, separado. Legal, né? Ó, tem a letra aqui. Ó, aí se você coloca no normal, é a mesma coisa que você ter apertado esse botão. Então, rapaziada, foi por isso que tirou bastante botão aqui do painel e colocou tudo aqui digital. Nervoso, né? Ah? É. Meu Deus do céu. Pisa no freio. Pisa no freio. Letra. D, pra trás. Mexe. Esse aí. Ó, neutro. Isso. D. D. Aí só tem isso. Isso. E R. Uhul! Aí tem câmera de ré. Aí mostra onde tem as coisas pra bater e tudo mais. Legal, né? Neutro e D. Marcha 1. Curtiu, pai? Gostei, Léo. Gostou, Tita? Nessa parte aqui é mais aí, mais a parte mecânica da, da, da. Você tá com o puxador, Zona? Aqui? O quê? Eu, mãe, tá brincando aqui. A gente tá brincando aqui. Ele fechouzinho. Aí, aqui ele mexe sozinho. Ah, ele fecha. Uhum. A gente tava rindo tanto. Ele tava sem pelabir a porta. Meu Deus do céu, mãe. A gente veio aqui pra... Curtiu, pai? Linda demais. Mano, é muito louco. Eu, 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 eu nunca tinha visto uma dessa aqui por dentro. Só vi passando uma vez. E agora? Agora você deu. Tá vendo por dentro, por fora? Ó, é tudo digital, velho. Isso aqui é muito bom. Você consegue mexer no ar-condicionado. Tipo, tem os botões do ar-condicionado, mas você consegue mexer, tipo, ah, automático. Vai colocar o ar, tipo, no mais top, tá ligado? No mais forte, no mais gelado. Aí tem aqui, ó. Ele vai refrigerar o carro inteiro. Só em cima. É, só, só no meio. No meio do pé. Tipo, é muito, muito, muito bagulho. Meu pé já congelou. Ó, suave. Mano, olha aqui que ele mostra, velho. Ele mostra onde vai o ar. Ele vai lá pra cima. Ele vai aqui pro meio. Ele vai pros cantos. E tem um lotinho ali. Esse é o lojinho. É o brabo da Porsche. É o brabo da Porsche. Gostou, pai? Parabéns. Deus abençoe você. Amém. Dá um beijo aqui, pai. Você é um merecedor. Porque você, desde quando você saiu de casa pra gravar vídeo, eu sabia que você ia vencer. Top. E eu fiquei feliz por isso, mano. Porque você é demais, mano. A Bui vai dormir. Você faz as coisas pra incentivar as pessoas, falar que eles vão conseguir. Vai. Porque você conseguiu, você é a prova viva, Léo. Mano, só a prova viva de conta não consegue, rapaziada. Se você conseguiu, todo mundo pode acreditar que consegue, porque consegue. Porque era muito ruim. Não, você foi bom, Léo. Você foi. Você foi detalhista no que você faz e tem foco e objetivo. Aí sim. Obrigado, pai. Tá bom? Vem cá. Te amo, viu, meu? Te amo. Você é um merecedor mesmo. Deus abençoe. Amém. E você e seus amigos. E o Coronado, meu lindo, maravilhoso. Te amo. O Coronado vai sair de 9 e 9 também, né, Coronado? Vai levar pra revoada, então. Vocês é uma família pra mim, sabia? Com certeza. O Coronado. E eu levo que o Léo já é o filho e vai ser meu filho também. É? Valeu, pai. É isso, rapaziada. Tita, gostou? Tá de olho. Tá de olho. Mano, então é isso. Depois da gente... Pra essa molecada aí, Léo. Valeu, pai. Pra Felipe, pra Letícia, pro pessoal que te assiste. No Brasil, um mundão afora aí. Muitos que assistem o seu vídeo, às vezes me cruzam na rua e falam assim, Nossa, como eu amo o seu... o Léo. Eu falo assim, pô, e eu também. E eu também. E aí, mamãe? Ai, filho, tô olhando o seu carro lindo, maravilhoso. Gostou mesmo? Não sou muito bom, Tite, parabéns. Muito feliz por você, você merece. Você é muito esforçada. Obrigado, mãe. Tudo na minha vida. Não só você, como seus irmãos. Mas cada dia que passa, você só... É... Traz alegria. Traz alegria pra família. Obrigado, Tito. Parabéns, Tite. Uhul. Tá vendo, né, rapaziada? Mas você é doido, você não, hein? Eu sou... Meu Deus do céu. Velho do céu. Rapaz, a gente veio pra Balneário pra passar um descansar. Descansar? Não, e eu vim aqui de boa. Troca outro carro. Aí eu queria comprar outro carro. Cheguei lá, falei, mano, Tite, ó. Acho que eu vou trocar, hein? Aí eu comprei uma Porsche. Do nada. Que duro, meu Deus do céu. Então é isso. Vem cá, mãe. Um abraço. Vou te ver esse vídeo por aqui, rapaziada. Você gostou? Lito, você gostou? Adorei. Parabéns. Vou dar um beijo aqui. Vídeo do ombro, você que mais conquistas. Misericórdia. Vamos segurar um pouco. Porque eu vou ficar falido. Parabéns, mano. Valeu por tudo. Parabéns. Moleque doido. Deu vez. É nóis. Mano, nóis tá chique agora, hein? Tá chique. E aí, pai? Vocês estão chiques mesmo. Vocês são os meninos mandelão. Menino mandelão. Verdade. Dava de naia voada com o homem. De Porsche. De Porsche, meu parceiro. Vocês ficam bonitos. Por quê? Andando era? Andando era? Na verdade, eu vi que vocês deixaram a Porsche bonita, sabia? Vocês deixaram. Mas bom, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano. Deixa muito seu like, tá ligado? De verdade mesmo. Mano, minha família vendo a Porsche era o vídeo que eu mais queria gravar depois que eu comprei a Porsche, tá ligado? Tipo, tem minha família vendo a Porsche, tem meus amigos vendo a Porsche. Depois todo mundo andando pra sentir como que é o carro. Foi quando eu andei pela primeira vez. Véi, é muito real, mãe. Você vai ter que andar porque não tem como explicar isso. Mas é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, rapaziada, deixa o like. Valeu. Falou. Obrigado, gente. Fui. 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 Tchau.